Fala galera, beleza? Vídeo de hoje e eu vou fazer um vídeo sobre esse rapazinho ali, ó. Esse carinha ali, ó. Já virou meu amigo, né? É um beija-flor rajado. O bichinho é fantástico. E eu e ele já fizemos amizade aqui agora, ó. Ele é um bichinho massa. Eu vou virar a câmera aqui e vou falar um pouquinho sobre esse carinha, né? Na verdade eu vou deixar o celular filmando e vou pôr uma música, né? Pra que vocês possam apreciar esse bichinho em câmera lenta, né? Ele é um animalzinho fantástico, tá? É um animalzinho que estava piando aqui, né? Fazendo uns barulhozinhos e eu tentando descobrir quem era o bichinho que fazia o barulho. E acabei descobrindo que era esse rapazinho aqui, né? O beija-flor rajado. Então bora aí pro vídeo. Vou botar e tocar uma musiquinha e vocês vão apreciar esse animalzinho, né? Que tá viciado na minha flor de bastão do imperador. Além de ter outras helicônias aqui também que ele gosta muito. Então bora aí pro vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.